Volto aqui a mais um bloco dessa entrevista com a deputada Rosane Lagomes, novamente agradecendo a ela pelo tempo que ela está dispondo para a gente. A gente terminou o último bloco falando sobre, você iniciou falando sobre o seu trabalho na Câmara de Deputados. E eu acho que a gente precisa de um tempo melhor para poder explicar isso, porque é um currículo muito vasto, muito bonito e interessante, que eu acho que as pessoas devem conhecer de uma maneira mais dissertativa. Então, eu convido a senhora para poder estar explicando para a população esse trabalho que a senhora realiza na Câmara de Deputados lá em Brasília. Como o Eduardo e amigos ouvintes da TV interior, eu estava falando que, no meu primeiro ano na Câmara Federal, nós aprovamos um projeto que é para construir creches e berçário para as crianças que moram dentro dos presídios. Alguns gostaram, outros questionaram. Poxa, você vai fazer projeto para presidiário? E eu digo, não é para presidiário, eu fiz projeto para as crianças. Porque a mulher que está recolhida, ela cometeu algum fato atípico. Se ela fez, ela cometeu esse fato e a justiça a sentenciou, recolheu essa mulher a uma casa de detenção, a criança que é fruto, muitas das vezes, de um relacionamento, de visita íntima, não pode ser penalizada pelo que a mãe e o pai fez. E, ao visitar os presídios, Eduardo, eu vi várias crianças, e como mulher, como... Eu não posso deixar de legislar para aqueles que não têm culpa daquilo que o pai e a mãe fez na sua vida. Então, eu vi crianças morando com mulheres com tuberculose, mulheres com AIDS, mulheres com várias doenças, com micoses. Então, é impossível você ver uma cena dessa e não ter um tipo de sensibilidade. E aí nós fizemos uma proposta de recolher dinheiro do fundo, que já existe, o dinheiro está lá parado. Então, nós fizemos uma lei complementar para que esse recurso também possa ser utilizado para construir creches e berçários dentro dos presídios. Porque, pela lei, as crianças podem ficar com suas mães até seis meses. Depois elas são direcionadas a um familiar ou vão para um abrigo. Mas, nesses seis meses, elas terão pelo menos um tratamento com dignidade. E também, no primeiro ano do meu mandato, nós pudemos também fazer parte de uma outra propositura muito importante para o Brasil, que era a CPI de assassinato de jovens negros e pobres no Brasil. Proposta esta engavetada na Câmara há mais de 30 anos. Você sabe, Eduardo, que no Brasil nós matamos por ano em torno de 56 mil jovens. É um genocídio consentido. Obviamente, você vai falar assim, mas a polícia também é a polícia que mais morre. É a polícia que mais morre no mundo, é a polícia brasileira. Então, nós temos uma guerra civil diária. Mas, se você, através dessa CPI, eu fui a relatora dessa proposta, se você, hoje é sexta-feira, é possível falar que sexta-feira, em Fortaleza, em determinado bairro, sete da noite, nove da noite, vai morrer tantos jovens. Para você ver o quanto nós temos a nossa juventude sem proposta, sem objetivo, totalmente, não vou dizer perdida, mas sem um rumo, e morrendo. Aliás, não precisa ir em Fortaleza, é só você pegar as informações ou olhar um pouco a reportagem do jornal, que você vai ver que os nossos jovens, ao saírem de casa, atravessarem a rua para ir para a escola, como essa semana na Maré, mais um jovem que virou estatística, que foi baleado e que veio a óbito. Esse trabalho nós fizemos no primeiro ano. No segundo ano, nós já fizemos um trabalho mais direcionado, porque eu tentei sair candidata, eu fui candidata a prefeita, de sete candidatos eu fiquei em terceiro lugar na minha cidade, então, nós fizemos um trabalho muito focado para o município. E, no ano passado, nós tivemos um trabalho também muito focado no Estado, quando nós conseguimos, através do governo federal, liberar recursos para mais de 30 cidades. Lá em Nova Iguaçu, por exemplo, nós conseguimos liberar recursos extras, um total de mais de 55 milhões. 45 direto em dezembro, um valor para o Hospital da Posse, mais um aparelho de ressonância, mais dois aparelhos ARC em C, e também uma emenda parlamentar de 6 milhões, onde nós iremos construir o maior centro de imagem da Baixada Fluminense. São 13 municípios que terão acesso a esse centro de imagem com a emenda de nossa autoria. Em Caxias, o Hospital do Olho, nós conseguimos colocar 2 milhões de reais para o Hospital do Olho com o prefeito Austin Reis. Em Guapimirim, 1 milhão de reais, também, no ano passado, entregue para o centro de imagem de Guapimirim. Nós também colocamos mais de 800 mil na cidade de Paracambi. Em Barra do Piraí, nós colocamos, totalizando agora quase 3 milhões e meio de reais. Aqui em Friburgo, Friburgo, 500 mil reais já pagam o ano passado, desse ano passado para esse ano. Aqui, o Hospital Antônio Castro, que nós nos debruçamos através da documentação, que era praticamente impossível, e nós conseguimos, com a luta do Davi, do Jader, de toda a equipe em Brasília, ficamos por mais de dois meses, conseguimos toda a documentação, já com proposta de recurso da Caixa Econômica Federal, mas, infelizmente, ao final, o prefeito achou melhor o Batatinha não seguir em diante e tomou um outro caminho como hospital. Enfim, para o Rio de Janeiro, essa semana eu tive o Crivella empenhando 5,7 milhões para duas clínicas da família. Enfim, se eu for aqui numerar todos os recursos que nós já trouxemos, entreguei agora mais 300, se não me engano, 350 a Teresópolis, o ano passado, 500 mil a Petrópolis, também entregamos em Resende, 500 mil mais um transporte sanitário, que é aquela van que faz o transporte de Resende até o centro para algum tratamento específico. com o Hospital do Andaraí, um milhão para poder fazer reforma e melhorar a infraestrutura do setor de tratamento de câncer. Enfim, nós pudemos ajudar com emenda de bancada também para a segurança pública e emenda de bancada para todo o estado do Rio de Janeiro. Então, foi um trabalho vocacionado, um trabalho dirigido, foi um trabalho bem focado, principalmente na questão da saúde, onde nós podemos aportar mais recursos, e também na infraestrutura. Aqui, Macuco, o Bruno, Macuco, nós entregamos a ele 500 mil que ele está reformando, uma praça que é importante, vital para a cidade, mais uma ambulância, aqui em Duas Barras também, uma ambulância, 250 mil, com o prefeito Fabiano, o vice-prefeito, e o João Luiz. 250 mil para a reforma do posto de Monerar, mais uma ambulância, e quase liberando mais médicos para a cidade de Duas Barras. Também, o Bruno de Macuco me pediu para ajudar ele a resolver a questão do programa do PELC. Enfim, foi... Uma coisa que eu queria complementar, deputado, aqui, é o que a gente percebe conversando com você que você mudou muito o seu olhar sobre essa região, que hoje você consegue perceber, e é óbvio que durante um mandato só não é possível você conseguir absorver todas as demandas, mas que hoje o seu olhar para essa região é diferente, e isso pode colaborar muito no futuro, caso a senhora tenha êxito no novo pleito, de que você já conhece muito bem as demandas aqui da nossa região, depois de tanto transitar por aqui. É verdade, Eduardo, porque o que acontece? Como eu sou de uma região também sofrida, de um povo sofrido e valente, que é a Baixada Fluminense, eu sempre tive essa preocupação de trabalhar pela Baixada e pelo interior, porque todos os recursos que vêm do governo federal ou de algum acordo internacional, nada contra, mas sempre ficam na capital do Rio de Janeiro, ficam alocados na capital do Rio de Janeiro. Eu não estou falando de agora, porque o Crivella é prefeito, mas estou falando para trás. Todo investimento sempre na capital, e nós da Baixada e do interior, sempre ficamos às margens desses recursos. Então, eu fiz um trabalho, pela misericórdia de Deus, muito focado para a Baixada e para o interior. Por isso que eu estou trocando essa bola com você, de falar um pouco do que a gente colocou no interior, porque nós colocamos recurso em Paraty, Paraty, recurso, mais um transporte sanitário, mais ambulância. Nós colocamos também em Miguel Pereira, 750 mil reais, coloquei em Pati Delferes, 600 mil reais, colocamos dinheiro em Cabo Frio, mais de um milhão de reais, mais de um milhão de reais em São Gonçalo, colocamos dinheiro agora em Volta Redonda, nós vamos reformar uma escola em Volta Redonda. Em Belfor Roxo, também já aportamos mais de 5 milhões de reais. Enfim, estudo de emenda parlamentar, porque a gente fez parte da Comissão de Orçamento, então, a gente estava ali ajudando na elaboração do orçamento, então, a gente teve facilidade, oportunidade de fazer as indicações para onde chegavam os pedidos, como Saquarema também, aonde chegava o pedido, a Rael do Cabo também, nós colocamos quase um milhão de reais, mas, sobretudo, com um olhar muito focado, muito focado para a Baixada e para o interior, porque a capital, nada contra, e não falando só hoje, que o Crivella é o prefeito, mas para trás, o histórico é que a gente sempre, tanto o interior como a Baixada, sempre ficou às margens de todos esses recursos que vinham dos tratados, dos acordos, e principalmente com o governo federal. Eu quero continuar, se Deus permitir, o mandato trabalhando com esse olhar de cuidar do interior e da Baixada Fluminense, uma coisa é eu falar, outra coisa é a gente mostrar serviço, e eu pude aqui, e agradeço a você, Eduardo, por me dar essa oportunidade de fazer essa prestação de contas, e eu quero, na próxima vez, no próximo orçamento, também poder ajudar um pouco mais a Cantaguá. Então, deputada, eu vou agradecer, sei que o seu tempo é muito corrido, gostaria que a gente pudesse estar aprofundando mais ainda o trabalho que você desenvolve, porque você também desenvolve muito trabalho junto às comissões, principalmente no que concerne a questão da mulher e dos excluídos, de uma forma geral, seja a parte de deficiências físicas, como também a questão racial e social que o Brasil enfrenta, como também internacionalmente, através de trabalhos que você leva e desenvolve em outros países, representando o Brasil na ONU e algumas coisas. Então, vou pedir para você fazer uma consideração final e agradecendo desde já o seu tempo e a sua atenção com a TV interior. Já que você me provocou, Eduardo, e a gente falou pouco sobre realmente a comissão, também tivemos a grata satisfação de ser eleita presidente da Rede Mulheres, de nove países que falam a língua portuguesa. E esses nove países têm mais de 300 deputadas. E a gente está falando de um universo de mais de 300 milhões de pessoas que interagem com a língua portuguesa. Estou falando de Guiné-Bissau, Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Cabo Verde, Portugal, nosso Brasil, Angola. Nós nos reunimos semestralmente. E eu tive a oportunidade de trazer já aqui no Brasil por três vezes a Rede Mulheres da CPLP. Nós vamos passar a presidência agora, no próximo mês, para Cabo Verde. Mas aqui nós conseguimos fazer uma parceria de disponibilizar para as deputadas a curso em português. Nós pudemos também fazer uma parceria com a Câmara, com a clínica, com o departamento médico da Câmara, dar um atendimento a essas deputadas, que muitas nos seus países não têm acesso a equipamentos de saúde. Também nos colocamos para fazer uma campanha educativa contra as doenças que são inerentes das mulheres. Aprovamos, no Senado de Portugal, no passado, uma declaração contra a violência doméstica que perpassa pelos nove países de forma aguda. Nós vamos fazer uma grande campanha entre esses nove países no combate à violência. Fiz parte também da Comissão Internacional de Imigrantes. Estive em Boston o ano passado, ouvindo os brasileiros, um ano retrasado, desculpa, que, sobretudo, os Estados Unidos têm mais de um milhão e 300 mil brasileiros estavam assustados naquele momento que o presidente Trump chegava ao país. Nós pudemos ficar uma semana dialogando com os prefeitos de várias cidades e acalmando o nosso pessoal. E, graças a Deus, foi um trabalho também memorável. Na ONU, sempre, tem quatro anos seguidas que a gente tem ido à ONU fazer parte do comitê das discussões. E, esse ano, nós trabalhamos muito sobre a questão da mulher no campo. No ano passado, nós conseguimos incluir uma proposta, na proposta, um artigo, transformando aquele ano do ano afrodescendente. Esse ano, nós conseguimos ajudar a deputada Mara Gabrini, através da CPLP. Ela foi eleita como representante do Brasil na ONU no Comitê Internacional de Pessoa com Deficiência. e nós conseguimos ajudá-la na eleição, pedindo voto aos países signatários da CPLP. Então, é um trabalho gratificante. Também o trabalho na Comissão de Seguridade Social e Família, que trabalha a questão da saúde e da assistência, de uma forma também muito devotada, também na Comissão Internacional, sobretudo de Relações Exteriores, defendendo tratados e acordos, e não tão diferente também no Mercosul, que nós somos integrantes, defendendo, sobretudo, os países do Mercosul na Comissão de Direitos Humanos. É muita coisa para falar, com muita unidade a gente fala isso. Se a gente fosse falar do dia a dia do mandato, a gente exigiria um pouco mais de tempo, mas, de qualquer forma, Eduardo, eu fico muito feliz de você poder me ceder esse espaço para a TV interior, para que a gente pudesse aqui falar um pouco desse... É muita coisa, porque são quase quatro anos. E atuantes. Passar, então, para as pessoas conhecerem um pouco mais da gente. Se for da vontade de Deus, se Deus permitir, quero continuar trabalhando, quero continuar representando o Brasil, quero continuar trabalhando muito pelo interior e pela Baixada Fluminense, pelo Estado todo. Mas eu digo que, de uma forma mais próxima, o interior e a Baixada, para que a gente possa dar um pouco mais de dignidade ao nosso povo e à nossa gente, esse povo valente do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. A gente agradece a deputada Rosângela Gomes, e, em breve, estaremos trazendo mais notícias vinculadas a esse meio da política e dos interesses da população, de uma forma geral, para a mudança de rumo que o nosso país precisa. A gente agradece a deputada Rosângela Gomes, e TV Interior, sua segunda casa é aqui.